Peso de mão, como que isso pode fazer expandir? Vou fazer um fio aqui com um peso de mão maior, pra vocês entenderem. Como que vocês podem ver se o fio tá muito profundo? Depois que você faz, você vem aqui e passa o dedo por trás do EVA. Olha isso aqui. Isso porque é EVA. Olha a grossura do meu EVA. Imagina isso aqui na pele da sua cliente. Você acha que esse fio aqui vai cicatrizar perfeito? Ou vocês acham que esse primeiro fiozinho aqui vai cicatrizar perfeito? Olha a diferença. Eu pressionando esse e eu pressionando esse. Percebem? Quanto mais profunda for a sua mão, mais o fio tende a ficar expandido numa cicatrização. Sempre quando vocês forem treinar, observa. Seja em pele sintética, seja em EVA, seja em fruta. Eu gosto mais do EVA e de fruta. Mas observa o peso de mão que você tá utilizando. Entretanto, você vai se trocar. Obrigado.